Em Ting, nos Alpes franceses, uma avalanche matou quatro pessoas que estavam a fazer snowboard fora de pista num setor a 2.100 metros de altitude. O balanço final é menos grave do que se temia inicialmente. Falava-se em nove pessoas levadas pela avalanche, mas confirmou-se que o grupo era apenas de quatro pessoas, um monitor da escola e dois jovens que seguiam na companhia do pai. Todos envergavam sinalizadores para detetar vítimas de avalanche. As autoridades continuam a alertar para os perigos do esqui fora de pista. A zona onde se deu o acidente, bem próximo do teleférico de Tuvière, tinha muita neve fresca acumulada. Por causa do vento, o risco de avalanches tem sido elevado nos últimos dias, numa altura em que as férias escolares provocam uma grande afluência às instâncias de esqui francesas.